Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês curtiram a história O Macaco e a Mola? Espero que sim! Olha, hoje a gente tem uma outra história da Sônia Juqueira, que é O Pato e o Sapo Vamos conhecer essa história? Então vamos lá! Yeah! O Pato e o Sapo de Sônia Juqueira, ilustrações de Alci O Pato mora no lago, o Sapo mora no mato, o Pato vê o Sapo, o Sapo vê o Pato, o Pato nada ele recita pé de Pato dá patada boca de Sapo dá bocada o Sapo pula, ele recita pé de Pato dá é pesada boca de Sapo dá é risada o Pato fala sapo cara de papo o Sapo fala pato cara de bobo o Pato nada danado da vida o Sapo pula danado da vida o Sapo muda de papo pato, ô Pato amigo, você pula? o Pato fala eu pulo o Pato muda de papo sapo, ô Sapo amigo, você nada? o Sapo fala eu nado o Pato ri para o Sapo o Sapo ri para o Pato o Pato fica amigo do Sapo o Sapo fica amigo do Pato fim